Centauro abre vagas de emprego em 18 estados do país com inscrições pela internet Confira as oportunidades em aberto A Centauro segue com diversas vagas de emprego em suas lojas espalhadas pelo país Confira os detalhes e saiba como realizar a sua inscrição Sobre a Centauro A empresa inaugurou sua primeira loja em 1981 E se transformou na maior rede de artigos esportivos da América Latina Ao longo desses 40 anos, a operação cresceu para incluir mais de 7 mil colaboradores 190 lojas em mais de 20 estados brasileiros E um e-commerce com mais de 10 milhões de acessos mensais Hoje, atendem profissionais praticantes, torcedores e qualquer pessoa que queira se envolver com o mundo do esporte Mais que uma rede de lojas, uma plataforma completa para quem faz atividade física no Brasil Vagas de emprego na Centauro As oportunidades são para atuações em diversas regiões Como Belo Horizonte Brasília, Chapecó, Criciúma, Cuiabá, Curitiba, Feira de Santana, Fortaleza, Franca, Goiânia, João Pessoa, Joinville, Lauro de Freitas, Maceió, Maringá, Natal, Novo Hamburgo, Pato Branco, Ponta Grossa, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Pinhais, São Paulo, Uberlândia e Vila. E Vitória Confira agora alguns dos cargos disponíveis até o momento Oferecidos pela Centauro Vamos a elas Assistente de estoque Assistente de loja Assistente de loja PCD Assistente de visual merchandising Consultor de calçados Consultor de calçados PCD Gerente de loja Líder de caixa Supervisor de autosserviço Supervisor de vendas Técnico de bike E vendedor Cabe aqui mencionar que o cargo de assistente de loja É o que mais oferece vagas até o momento da publicação desse artigo São muitas oportunidades para diversas regiões do Brasil Como realizar a sua inscrição Os candidatos interessados nas vagas de emprego ofertados pela Centauro Poderão realizar a inscrição através do portal de vagas da Centauro Também através do portal de vagas podem ser consultadas informações como atividades e requisitos para cada cargo Envie já o seu currículo E boa sorte Então é isso amigos e amigas A Centauro abre vagas de emprego em 18 estados do país com inscrições pela internet Lembrando sempre que matéria completa estará abaixo na descrição do vídeo E o link de acesso ao portão de vagas da Centauro Lá no primeiro comentário fixado Beleza? Essa é a informação Desejo a todos muito boa sorte Peço também Que se inscrevam no canal Ativando o sininho Para que recebam as notificações de vídeos novos a qualquer momento Peço ainda que não se esqueçam de clicar lá no joinha Porque isso ajuda bastante o nosso canal Agradeço a audiência de todos O nosso canal está crescendo Agradeço de coração mesmo a todos vocês por confiarem nesse canal simples e objetivo Que desde o início eu falei e continuo falando Aqui a gente não vai editar nada O que a gente pode fazer é colocar um ou outro caracteres Mas não vamos editar nada E o negócio aqui é agilidade Para que vocês consigam a vaga no mercado de trabalho Por quê? Eu hoje sou aposentado Mas já estive desempregado Já estive em casa pensando Poxa, já mandei currículo para todo lugar Não sei onde mais procurar vagas Nos jornais não tem emprego O que temos hoje? É a internet Ainda bem que temos a internet Então essa é a forma que eu tenho de poder contribuir com vocês Fazer a minha parte como cidadão Ajudando a todos vocês a conquistarem uma vaga de trabalho Beleza? Peço também que lá na área de comentários Se você tiver alguma dúvida Quiser fazer alguma pergunta Que vocês façam por lá Beleza? Então essa é a dica do momento Um forte abraço a todos vocês Uma boa sorte Até a próxima Adsumos Tchau Tchau Tchau